O peixe-anjo-imperador possui corpo ovalado, espinho no pré-opérculo, boca pequena e protátil, com dentes em forma de cerdas e focinho levemente saliente. São distinguidos do peixe-borboleta pela presença de seus espinhos pré-opérculos. Considerados principalmente por suas cores como os mais belos peixes marinhos do mundo e por isso são muito procurados pelos possuidores de aquários, pois não se reproduzem em cativeiro. Os peixes-anjos-imperadores são um dos habitantes mais vistos nos recifes de coral, com cores e padrões magníficos. Geralmente encontrado nos recifes dos oceanos Índico e Pacífico, no Mar Vermelho até o Havaí e no arquipélago dos Austrais. O peixe-anjo-imperador é um peixe-anjo típico, com o corpo alto e achatado lateralmente, boca pequena e dentes em formas de pente e um espinho opercular apontado para trás em cada face, que usam para se defender. Os peixes jovens apresentam anéis azuis e brancos sobre um fundo preto-azulado, mas desenvolvem listras azuis claras e amarelas quando se tornam adultos. Por conta desta transformação, já foram considerados espécies diferentes. Esta mudança na coloração iniciará quando ele atingir 10 centímetros de comprimento. Nesta fase juvenil para adulto, ganha aproximadamente 1 centímetro por mês e se torna cada vez mais territorialista. Por conta desta característica, é difícil mantê-lo em um aquário com outros peixes depois da sua juventude, principalmente os machos da sua espécie, pois brigam por território até a morte. Ainda considerando que atingem até 40 centímetros e 1,4 kg, colocá-lo em cativeiro, neste caso, seria no mínimo necessário um aquário de 500 litros. Como outros peixes-anjo, tem a rara capacidade entre os peixes de digerir o corpo duro das esponjas abundantes nos recifes de coral. Alimenta-se de corais, pólipos, pequenos crustáceos, algas, esponjas marinhas, moluscos e vermes marinhos. Normalmente, o pomacantus vive aos pares. Este peixe pode produzir sons agudos quando alarmado. Quando o macho morre, uma das até cinco fêmeas do seu harem muda de sexo e assume a liderança. Durante o acasalamento, a fêmea geralmente põe de 100 a 200 ovos em cima de uma rocha. O macho fertiliza os ovos assim que a fêmea os põe. O casal protege os ovos até que eclodam e os filhotes até que se tornem independentes. Tornam-se adultos somente de oito a doze meses de idade. A expectativa em vida é desconhecida quando em liberdade. Em cativeiro, chega até a 18 anos. E felizmente, a espécie não está ameaçada de extinção, apesar de ser muito apreciada em aquários. Tornam-se adultos. Tornam-se adultos. Tornam-se adultos. Tornam-se adultos. Em cativeiro, mee comer broco? Certo, não倒amos os combinação de Astaca de dimens comerciais. Obrigado.